Fala pessoal, o Inter durante toda essa semana se prepara para o confronto contra o Curitiba no final de semana. Confronto esse para o Inter se consolidar de vez cada vez mais na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e quem sabe por um milagre da natureza, se o Havaí segurar o Palmeiras, o Inter conseguir diminuir um pouco dessa vantagem do Palmeiras e começar a sonhar, quem sabe, um pouquinho mais com o título brasileiro. E temos boas notícias, pois alguns jogadores importantes estão recuperados ou em fase final de recuperação. O goleiro Daniel, que ficou de fora devido a um desconforto nas costas, está de volta. Como eu tenho falado, não deve ser titular, Keyler deve ser titular até o final da temporada, mas Daniel retorna ao banco de reservas. Quem também está em fase final de recuperação de lesão é Maurício e também Mercado. Destes dois, o mais próximo a retornar aos gramados é Maurício. Maurício que nesta quarta-feira, inclusive, já treinou algumas movimentações em campo. Está certo que sozinho, ainda não está treinando com o restante do elenco, mas está mais próximo de retornar do que Mercado. Gabriel Mercado está fazendo recondicionamento físico. Mas são as boas notícias. Dois jogadores importantes que estão em fase final de recuperação, além do Daniel, que já está de volta ao banco de reservas. Lembrando, o Inter não terá para esta partida contra o Curitiba Lisieiro, Tyson e também não terá Mano Menezes na Casa Mata. Mano, que tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida contra o Curitiba. Inclusive, Sidney Lobo, que será o treinador na partida do final de semana, comandou o treino também nesta quarta-feira para Jair se adaptando, para Jair dando a sua cara ao time que jogará no final de semana. E também nesta quarta-feira, eu me deparei nas redes sociais com a preocupação de alguns colorados em relação a Bustos. Acho que é inegável para todos, é um consenso de todos nós, que o Bustos é, talvez, a principal peça contratada para esta temporada. Ele chegou, fardou, assumiu a titularidade e hoje é, se não o melhor, no mínimo, um dos três melhores laterais do Brasil. Um dos três melhores em sua posição. E por que eu digo que eu me deparei com a preocupação de alguns colorados? Pois, segundo o site Revista Colorada, Bustos tem sondagens, Bustos está no radar de alguns times do exterior e poderia, talvez, sair na próxima temporada. Um dos times que, inclusive, teria interesse em Bustos, segundo o portal Revista Colorada, é o Fenerbahçe. O Fenerbahçe que já tinha interesse no jogador quando ele estava no Independiente, antes de ele vir para o Internacional. Eu apurei algumas informações em relação ao Bustos, em relação a esta sondagem, este interesse de outros clubes pelo lateral do Inter. Primeira informação, o que tem, neste momento, é interesse. Não há nada de proposta. Não tem nada de proposta oficial na mesa do Internacional, na mesa do presidente Alessandro Barcelos, por Bustos. Segundo ponto, Bustos é visto como essencial para a próxima temporada. E eu diria, inclusive, que é inegociável. Neste momento, não tem sequer 1% de chance de Bustos não atuar pelo Internacional na próxima temporada. É claro, se chegar uma proposta absurda, irrecusável, algo muito acima do que é pago no futebol brasileiro, obviamente, pode haver uma chance do Bustos sair. Mas, neste momento, isso não é sequer discutido nos bastidores do Internacional. Mano Menezes e a diretoria do Inter vêm ao atleta como essencial para a próxima temporada, principalmente pelo fato de que o Inter retornará à Copa Libertadores da América. Inclusive, Mano Menezes concedeu entrevista ao programa Bem Amigos e disse que sabia que, nesta temporada, seria muito difícil para o Inter conquistar algum título. Afinal, o Mano já pegou um trabalho pela metade, os jogadores foram chegando durante o ano, mas que, para a próxima temporada, há sim expectativa de título, há sim uma preparação para ser campeão. Diante disso, Bustos é uma das peças vistas como essenciais. Então, não há chance nenhuma, neste momento, do lateral sair. Então, tu, torcedor colorado, que ficou preocupado com essa informação do Revista Colorada, não tenha medo, não se preocupe, o Inter sequer discute qualquer negociação envolvendo o lateral. Hoje, neste momento, ele é tratado como inegociável. Repito, só se surgir algo muito acima do esperado, algo muito acima do que o mercado brasileiro está acostumado. Mas, neste momento, não há chance nenhuma do Internacional perder o seu lateral para a próxima temporada. É importante a gente ressaltar, até para acalmar a torcida do Internacional, que jogadores bons, obviamente, despertam o interesse de clubes do Brasil e também do exterior. Há pouco, eu trouxe sondagens sobre o Pedro Henrique, sondagens do Flamengo, do Fluminense, de um clube da Malásia. Só que, sondagem, primeiro, sondagem não é proposta, sondagem não é nada oficial. E, segundo, jogador bom sempre vai ter sondagem, sempre vai despertar interesse. Isso é normal. Hoje, o Inter tem um time qualificado. Hoje, o Inter tem um time que, matematicamente, ainda está disputando o título do Brasileirão. É óbvio que alguns jogadores vão despertar interesse. É óbvio que alguns jogadores vão fazer os olhos de dirigentes do exterior brilharem. Mas, isso não quer dizer que eles sairão. O Inter tem uma base que pretende manter para a próxima temporada. Começando, obviamente, pelo técnico Mano Menezes, que renovou seu contrato. Mas, o Inter pretende manter esta base. Esses jogadores que chegaram durante o ano agregaram. Porque, sim, o Inter pensa em ser campeão na próxima temporada. E eu encerro o vídeo de hoje convidando para apostar lá na KTO. Ó, noite desta quarta-feira, marcada por final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Eu já apostei na vitória do Flamengo. Eu já apostei em gol do Pedro. Porque acredito que no Marac vai dar o Flamengo, devido à superioridade de seu elenco. E o apoio da torcida que deixa eles ainda mais fortes. Então, se tu quiser apostar na Copa do Brasil e muito mais, KTO.com. Cria tua conta usando o código LENON para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100. Ou seja, tu deposita 100 pilinha, ganha 20 totalmente na faixa. Deposita 50, ganha 10 e por aí vai. Não te esquece, usa o código LENON por lá na hora de criar tua conta. Um grande abraço, saudações coloradas. Até a próxima e tchau, tchau.